Salve Família São Binário, beleza? Nesse vídeo vamos falar sobre um plugin super da hora, lançado agora pela 3Body Technology, em parceria com a Plugin Alliance, o Cenozoics. Um dos compressores mais completos, se não o mais completo, que eu já vi na cena dos plugins. O Cenozoics, ele tem esse nome engraçado, né? É até simbólico, porque a gente lembra da era cenozoica, que foi uma nova era, depois que acabou os dinossauros, aí vem uma nova era e tal. Então, claramente, estão passando um recado aqui, que esse compressor inaugura uma nova era no mundo dos compressores, né? Nos plugins de compressores. E, realmente, o plugin, cara, ele é muito completo. Você não precisa de outro compressor se você tiver esse cara aqui, na moral. Tanto a parte de saturação, THD, simulação, curva de release, curva de ataque, curva de compressão no geral, tudo nele é muito completo. Uma das coisas mais interessantes que eu achei nesse compressor está aqui, nessa pequena drop-down, onde você tem acesso a características de vários compressores famosos no mundo do áudio. O SSL, ele compre um EPI, um 1176, um DBX 160, um VaryMood. São 12 compressores clássicos dentro de um único plugin, fora os outros algoritmos que eles incluíram também, como o Clean, que é um compressor super limpo, o Tide, um compressor mais apertado, mais justo, né? Que é muito bom, principalmente, bateria, tá? Em master. Open, né? Um som mais aberto, natural, um algoritmo mais dedicado à vocal. Plug, né? Pra instrumentos mais curtinhos. Smooth, né? Com a compressão mais suave. Drum, evidentemente, pra você usar na sua bateria. Hard, loud, buzz, mastering. Ou seja, cara, cobre tudo, assim, em termos de compressão. Vou mostrar aqui alguns exemplos, explicar algumas particularidades, como é uma nova era no mundo dos compressores aqui, né? Segundo a própria Plugin Alize. Então, tem coisas novas aqui que você não vai ver em outros compressores, principalmente, quando se trata do Attack Release. O compressor, ele é tão cirúrgico que ele deixa você mexer em coisas, assim, cara, absurdas. Eu tô testando ele aqui primeiramente. Vamos ver aqui. Na bateria, né? Um bom ponto de partida pra gente começar com os compressores. Vamos aqui no Kick. Dar o Play aqui só na bateria pra gente ver o ritmo. No Kick aqui eu uso o algoritmo Drum, tá? Vamos trocar aqui, vamos botar o Black Fat, que é um 176. Vamos ver como que ele vai se comportar, porque é um tipo de compressor que eu uso muito na bateria. Tradicionalmente, é muito usado, né? Ou já vi alguma mudança. Outra particularidade, mano, você ter controle do THD, velho. Todos esses compressores clássicos, alguns deles trazem válvulas, circuito fétrico, como o 176, né? Transistros e tal, transformadores. E você tem acesso ao nível de THD e também se você quer mais harmônicos par ou ímpar. E isso é uma coisa bem legal, porque a maioria dos compressores eles tendem a saturar de uma forma muito áspera. Então a gente acaba não usando muito THD dos compressores. E ele permite que você tire um pouco dos harmônicos ímpares e deixe mais harmônicos pares, né? Que são mais redondos e tal. Harmonicamente funcionam melhor na maioria das situações. Claro que não existe regra pra isso, tá? O harmônico ímpar pode ser muito útil também. E é. Tem esse controle aqui que eu achei super bacana, mano. E no caso aqui do poder de compressão fat, eu posso optar por deixar o meu THD com harmônicos mais pares do que ímpar. Isso é muito bacana. Se você quiser saber mais sobre isso, o que essa alturação causa no seu som, como você explorar melhor os harmônicos ímpares e pares, toda essa coisa. Gente, o nosso custo de mixagem completo tá com 80% de desconto. velho, só não entra porque não quer aprender mesmo. Ah, isso aqui eu só quero ver por alto. Ah, eu quero ser profissional. Eu quero mixar com aquela qualidade profissional mesmo que eu escuto nas planícies de artistas famosos. Eu quero aquele tipo de mixagem. E você que tá se sentindo estagnado, entra no fórmula de mixagem que sua vida vai mudar. Então, controle de THD, muito legal. Sempre bom você deixar aqui do jeito que tá. Agora, se você quiser ter um controle melhor da curva de compressão, você tem isso também. Vamos comprimir bastante aqui. nessa parte de fazer algumas coisas interessantes aqui. Geralmente eu desse range aqui no máximo na maioria das situações. Outra coisa também, agora vamos pro controle de ataque, né? Em controle de ataque a gente tem um controle bem legal chamado clamp e de click. Acredito que muitas pessoas estejam com dúvidas sobre esses controles de ataque e release que tem no Cenozoics porque a gente não vê em outros plugins, mano. O clamp é uma situação muito bacana onde... Vou até abrir aqui o plugin Doctor pra gente ver o que acontece na prática. Muitas vezes você tá numa situação em que o... Principalmente bateria e que o ataque, velho, acaba pegando demais. Você conseguiu resolver os picos, mas em alguns momentos ele dá um som desagradável e acaba deixando passar demais algum transiente. Muitas vezes a gente tá numa situação que a gente quer controlar bem os picos, principalmente bateria, esses sons mais rápidos, mais agressivos. E a gente acaba tendo um efeito artificial na compressão, uma coisa esquisita. E o controle de clamp, você pode controlar isso. Vou abrir aqui no plugin Doctor pra você ver com mais calma isso aqui na parte de dinâmica. Vamos aqui... Dinâmica, ataque e release. E vamos trabalhar aqui no clamp. Presta atenção... Eu vou mexer aqui na outra tela, mas vocês vão ver a imagem. Eu vou colocar o clamp pra 100% aqui. Presta atenção que ele tá tirando aquele pico que às vezes é muito exagerado e fica aquela coisa amadora na compressão. Então você consegue controlar isso, você tem uma compressão muito mais natural e resolve o problema de pico com muito mais eficiência. Outro controle muito bacana do Cenozoic é o controle de declique. O controle de declique é o seguinte, quando a gente usa ataque muito rápido também, a gente tem alguns compressores de distorcio, dá um clique desagradável. Isso aqui você evita esse problema também. Você vê que ele mexe no ataque inicial do transiente. E na parte de release, a gente tem um controle muito bacana aqui na release normal e a gente tem duas formas aqui ainda de controlar o release, que é o sensitive e o Tide. Nem todo algoritmo de compressão vai ter o Tide. Você vê que eu tô escolhendo os aqui, tem uns que não tem. Esse aqui já tem. Então esse Tide você pode deixar sua compressão mais apertadinha, muito bom pra bateria ou mais solta, mais natural. Aí você que escolhe. E você consegue ver a ação desses controles diretamente aqui nesse visualizador. esse controle sensitivo ele é bem importante pra você ajustar por exemplo em situações onde você quer um release mais longo, tipo um vocal mais melodioso, um solo e tal. E através desse controle você consegue deixar sua compressão ainda mais natural. Que é um dos grandes desafios que a gente tem na hora de comprimir é parecer que não tem compressor. Você quer comprimir bastante mas você não quer evidenciar aquele som artificial que muitas vezes o compressor deixa. Então esses controles aqui de ataque, release e extra que tem nesse compressor vai ajudar você a erradicar diversos problemas que a gente tem com vários outros compressores tanto em plugins como em hardware. Por isso que eu gostei tanto desse plugin, por ter essas capacidades cirúrgicas e claro, menos mixagens com certeza vão melhorar por causa disso. Controle de make-up game, make-up game automático, dry-wet pra você fazer uma compressão paralela. Cara, o plugin é sensacional. E você pode comutar entre um tipo de compressão feed forward ou feedback. Alguns compressores tem essas funções e ele deixa você escolher entre um e outro encontrando a melhor posição pra sua compressão. Cara, isso é sensacional. Os compressores analógicos não deixam fazer isso. O digital a gente não tem limite até que os desenvolvedores eles acordaram pra isso. A gente pode eliminar problemas que a gente tinha no mundo analógico. A gente não precisa trazer esses problemas pra dentro do digital. Se você quer essa compressão se dando mais pelos picos ou RMS, tá? Então, por exemplo, bateria, percussão, eu quero sempre os picos. Sei lá, uma guitarra, um solo, um vocal. RMS pode ser bacana. E você pode dosar a quantidade entre um e outro. Então na bateria aqui, cara, ele é bem leve o plugin. Usando aqui o 1176. Vamos pro subgrupo aqui da bateria. Esquece. Vamos pra outro exemplo aqui. Eu tô utilizando ele aqui no vocal também. Usei o algoritmo aqui de vocal. Bem legal. Tem um controle, bastante controle sobre a compressão. Vamos fazer um aí bem rapidamente pro vídeo não ficar enorme. É sensacional, velho. Compressão super transparente. Fazia tempo que eu não conseguia uma compressão tão transparente de uma forma tão rápida, né? Sem ficar rodando muita lâmpada. Usando algoritmo vocal. 38, né? Mais peak do que RMS. Mais feedback. Mais harmônico par do que ímpar. É isso, gente. É muito louco esse compressor, cara. Ah, outra coisa que eu não posso deixar de explicar, mano. Esse controle aqui de punch e pump. Cara, esse aqui é ótimo. Principalmente massa. Também você quer trazer mais movimento. você pode ir mais pro punch. Eu não recomendo você deixar 100% punch ou 100% pump, tá? Porque vai ficar bem estranho. Então, só um pouquinho que você mexe e já resolve. Aí você quer, por exemplo, uma coisa mais pump, né? Que é tipo... Você tem esse controle também. Cara, é isso. O compressor tem várias coisas que você mexer também, né? Aquela parte de preferência dele tem muitas opções. A parte de visual também. Você pode mexer no tema, nas cores. Usando ele aqui no vocal onde mais eu tô utilizando? Até no drumbeat aqui também. Na batera. Algoritmo drum. É bom que ele dá uma segurada. Acho bem legal isso aqui, cara. Vem aqui no vocal masculino, tá? A gente mostrou ali agora no vocal feminino. Eu tô utilizando dois plugins aqui da mesma empresa, né? Que é a 3Body Technology, que é a Plugin Alize que tá vendendo os plugins dele, né? Ele tem um equalizador muito bom, cara, que ele dá um coro no FabFilter Pro Q. Assim, definitivamente muito mais avançado. É um algoritmo muito mais sofisticado também. Você tem curvas de vários equalizadores clássicos aqui também, cara. Bem bacana. E agora tem um compressor deles também que segue a mesma ideia. E eu tô utilizando o algoritmo aqui de Old Bridge que ele deixa o vocal bem aberto e tal, cara. A característica, assim, a tradição desse tipo de compressor, principalmente em vocais, é deixar o vocal mais aberto, aquela sonoridade mais aberta. Vamos dar uma olhada e fazer um A e B aqui no vocal com o contexto da música inteira pra fazer mais sentido. Cuidar de você por mim Que eu cuido de mim Por você E juntos cuidaremos de nós Celebraremos a nova união É tempo de se renovar E emanar A vibe positiva E junto quero te abraçar E formar Uma só família Mas o amor Tem que ser Maior Mas o amor Tem que ser Cuidar de você por mim Que eu cuido de mim Por você E juntos cuidaremos de nós Celebraremos a nova união Mano, é muito doido, velho. Não parece que tá tendo uma compressão, né? Vocês repararam isso? Mas faz muita diferença no contexto, o vocal vem pra frente Você não perde Uma palavra Do que o cara tá cantando E você consegue deixar Tudo muito musical Valeu, até o próximo vídeo.